oi gente tudo bem você pra vocês vídeo na loja van e na loja americana de ovo da páscoa é vocês conferiu aí os preços e eu resolvi fazer ovo de colher as criançada que quer ovo de colher então eu comprei as coisinha pra tá fazendo eu comprei chocolate pra gente tá preparando o ovo é o chocolate fracionado que é mais fácil não precisa fazer aquela temperagem nele nada é super fácil pra tudo fazer eu comprei o chocolate preto e o chocolate branco pra fazer bastante né comprei essas forminhas de fazer ovo tá utilizando bastante essa que tem silicone né super fácil de fazer essa já vem a marcação da quantidade pra você tá colocando chocolate vem a marca aqui é super fácil aí você coloca o silicone depois a outra forma em cima então fica a quantidade certa da casquinha do ovo aí comprei também os ingredientes para tá fazendo o recheio do ovo então são leite condensado creme de leite margarina mas aqui pra tá enfeitando o ovo né jogar em cima aí eu quero fazer também o ovo óleo é uma delícia o chocolate 55 por cento de cacau amido de milho amido de milho essas coisinha que eu vou estar utilizando pra tá fazendo o recheio eu vou mostrar direito pra vocês aí esse é o são cobertura né pra bolo fracionado então ele é super fácil de fazer o ovo e esse é o branco aí eu comprei essa marca não conheço é a primeira vez que eu compro contava um preço legal aí resolvi trazer dessa marca e a forminha é fácil né tá utilizando muito dessa forminha aqui a marcação ó dá pra vocês ver então é super fácil de fazer vou tá preparando vou mostrar pra vocês então vem me acompanhar primeiro vou fazer o ovo óleo então vou começar fazendo o recheio aí tira o recheio no recheio para fazer o recheio do ovo a gente vai usar uma latinha de leite condensado a bolacha como vocês viram já tirei o recheio isso aqui a gente vai tá utilizando depois vai já friturei já piquei bem picadinho a bolacha então a gente vai usar para fazer o recheio e para fazer a casquinha do ovo uma colher rasa de amido de milho uma colher rasa de margarina sem sal e uma caixinha de creme de leite esse vai ser o recheio vou colocar maisena primeiro o leite condensado a gente coloca o amido de milho para o recheio ficar um pouquinho mais grosso mais firme que dependendo do leite condensado o recheio vai ficar mole então aí põe um pouquinho de amido de milho para dar uma consistência melhor no recheio aí a gente mexe bem até sair todos os pelotes da maisena ó, tem nenhum pelotinho agora a gente coloca o creme de leite misturou bem agora a bolacha, o recheio da bolacha e a margarina uma colher rasa só agora vou misturar bem de novo tá, uma delícia o recheio muito bom agora a gente leva no fogo baixo até ele engrossar tem que sempre estar mexendo para não queimar para não grudar no fundo tá começando a engrossar fica igual brigadeiro mole não dá para enrolar é brigadeiro mole ó, você puxa assim ó quando você vê que tá ó, puxou ele volta não tem nada grudado no fundo da panela já tá bom ó você vê que ele volta ó agora desliga continua mexendo ainda que ele tá quente a panela puxa deixa o recheio esfriando enquanto isso que tá esfriando a gente vai preparar o ovo ó, o chocolate é assim ó é o fracionado é chocolate branco ao leite agora eu vou levar no banho-maria mas quem tem micro-ondas e prefere tá fazendo micro-ondas aí vai fazendo em 30 e 30 segundos vai mexendo até ele derreter ele derrete muito rápido é fácil mas tem que tomar cuidado pra não queimar o chocolate aí eu vou tá fazendo ele em banho-maria agora com a quentura da Marinex ele termina de derreter desliguei o fogo ó tem alguns pelotinhas de chocolate agora eu vou esperar esfriar na hora que ele estiver frio aí eu coloco a bolacha que eu já piquei aí eu coloco um pouco aqui porque se colocar agora com o chocolate quente fica ruim aí murcha bolacha não é legal então eu prefiro deixar esfriar um pouco o chocolate já esfriou agora eu vou colocar metade dessa bolacha picada que a outra metade vai ser pro recheio agora eu vou colocar na forminha é como eu falei pra vocês tem a marcação aí fica mais fácil pra gente colocar a quantidade certa a gente dá uma batidinha assim agora a gente pega o silicone e coloca até ele subir você vai apertando assim com a mão aí você vem com a outra parte você encaixa até ele subir ele subiu aqui você apertou sobe aí você vira você olha não ficou nenhuma bolha nenhuma falha aí a gente leva pro congelador na hora que você vê que ele suou ficou suado e tá esbranquiçado aí pode tirar do congelador aí se leva ele assim eu peguei também essa forminha de 500 gramas vamos lá Tchau. Aqui tá meu recheio, já esfriou. Tirei, ó, ficou esbranquiçado, suado. Aí a gente vai tirar. Cuidado. Aí saem as bordinhas. Aí que lindo que ficou. Agora é só tirar essa borda aqui, ó, que ficou, com a tesoura. Olha que lindo. Olha o brilho. Muito bom. Agora vou tirar as rebarcas. Comprei a caixinha, como vai ser pra minha sobrinha. Aí eu comprei uma caixinha pra tá colocando. Pra nós aqui de casa não precisa, não. Mas como eu vou dar de presente pra minhas duas sobrinhas, aí eu comprei essa caixinha. Aí a gente coloca aqui o ovo pra tá recheando. Colocando o recheio. Quando eu saw você, eu ia perder o controle. A gente coloca aqui, ó, que ficou, com a tesoura. Quinhentos também já ficou. pronto, gelou, ó, fica a forminha bem suada, a gente vai tirando devagarzinho, a gente vai cortar as rebarbas que fica. Cortei as rebarbas que ficou, aí colocar o recheio. Música Esse é um ovo de 500 gramas. Lógico, se for pesar, por causa do recheio, vai dar bem mais. Ficou lindo. Eu vou fazer o brigadeiro para o chocolate preto. Então, para o brigadeiro, é uma lata de leite condensado. E sempre é da marca da sua preferência. Aí você mistura o achocolatado, o chocolate, isso aqui é chocolate 55% cacau, mas pode estar utilizando o chocolatado. Aí a gente mexe. Misturou bem, aí a gente coloca a manteiga, a margarina. É sem sal. De preferência é sem sal, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. E por último, o creme de leite. É uma caixinha também de creme de leite. Música Música Vem que ele descrutou assim da panela, ó. Você puxa, ó, ele volta. Tá bom o brigadeiro. Aí desliga o fogo. Continua mexendo. Ó, bem grosso. Agora a gente vai fazer o mesmo processo do chocolate branco. Agora a gente vai fazer o chocolate preto. Vamos derreter para estar fazendo a uva. E aí Vamos lá. 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 O maiorzinho também já ficou pronto. Agora é só rechear. Fiz o recheio de beijinho. Aí eu coloquei uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher rasa de margarina e coco ralado. Esse vai ser o recheio desse ovo. Fiz o recheio de beijinho. 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 Até o recheio de beijinho.